O adolescente espanhol Kim Villamajor de 16 anos é portador da síndrome de Down e com a ajuda do seu pai criou um videoblog para expor a sua particular visão do mundo. O objetivo de Kim é poder refletir sobre tudo que desperta o seu interesse. Além disso, o jovem espanhol quer mostrar como é o seu dia a dia, os problemas que enfrenta e suas conquistas pela internet. O pai do menino, Jesus Villamajor, que é fotógrafo, grava o filho no estúdio que tem em casa, edita as imagens e posta no blog chamado O Mundo de Kim. Ele conta que o videoblog é importante porque obriga o seu filho a pensar, a estruturar as ideias e se comunicar com o mundo.